Fala galera, beleza? Eu sou o Cacá Barros e hoje nesse vídeo vou passar pra vocês um exercício de arpejos no estilo do Paul Gilbert É uma sequência de arpejos dentro do campo harmônico de sol maior envolvendo salto de corda e sweep Tá bem legal, o Paul Gilbert é um dos meus Guitar Heroes preferidos e é muito massa estudar as coisas dele E a gente vai misturar a técnica com a teoria, sempre falo pros meus alunos que é importante né Porque essas duas coisas caminham lado a lado na hora de você tocar e improvisar Então é legal você colocar isso aí nos exercícios também pra você ir já se adaptando Beleza? Antes da gente começar a aula, vou pedir pra você que é novo aí no canal se inscrever Já caiu aqui de paraquedas, já fica por aqui mesmo, entendeu? Não sai não, já vem pra ficar, entendeu? Deixa o like aí, já prepara seu comentário, tira dúvida, fazia crítica, sugestão, pedido de oração, conselho amoroso Enfim, o que você quiser tá liberado aí embaixo, beleza? Então vamos lá, vou fazer aqui pra vocês verem, tá? Lembrando que, se você quiser estudar comigo via Skype, conhecer meus cursos, é só entrar em contato comigo através do e-mail Tem meu e-mail aí na descrição do vídeo Ou você pode acessar a minha plataforma online de cursos também, improvisarinaguitarra.com Primeiro link aí na descrição, se você clicar, você vai cair lá, beleza? Bora estudar Mas ó, vamos aqui pra nossa aula então Eu vou fazer a sequência de airpaces pra vocês verem como é que é E aí depois eu vou comentar aqui, né? Mas é bem simples, é bem legal E vamos lá Eu vou fazer a sequência de airpaces pra vocês verem como é que é Beleza? Então é isso aqui, tá? A gente vai ter o mesmo desenho pra todos os arpejos O único que vai mudar é lá no final, tá bom? Esse aqui, né? E aí a gente vai começar no sweep aqui, né? Nesse desenho aqui do arpejo de sol no shape de dó, né? A gente vai usar só as três cordas de baixo Vai ter um slide E aí a gente vai fazer aqui um arpejo Meio que no mesmo modelo dos outros, só que a gente vai acrescentar duas notas A quarta justa e a nona maior Que é a mesma coisa que a segunda maior, né? Ele tem uma frasezinha com ligados Mas assim, isso aí você pode pegar aí na tabulatura Tá bom? Que tá na descrição do vídeo pra você baixar também E não tem segredo, tá bom? Vou fazer bem devagar aqui o primeiro desenho Que aí ele é a chave de tudo Porque todos os outros vão ser iguais a ele A única coisa que você tem que prestar atenção aqui é o sweep Que tem aqui nas cordas 2 e 3 Na última parte aqui do exercício, né? Do shape Aí o resto dos arpejos você vai usar a mesma coisa O mesmo desenho, a coisa que vai mudar são as notas, né? Daí o arpejo menor você vai fazer aqui no desenho de tônica Terça menor, quinta justa E o último arpejo, que é o de fácil de diminuto Vai ter tônica, terça menor e quinta diminuta Mas ó, já era, beleza? É simples assim Se você tiver alguma dúvida, pega aí na tab na descrição do vídeo Eu não quero deixar esse vídeo muito longo Então assim, é bem legal de estudar Um exercício com salto de corda, também com sweep Envolvendo o campo harmônico inteiro Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado Eu vou aproximar a câmera agora Pra fazer aqui na velocidade objetiva, né? Que é tipo, no caso, o objetivo desse exercício É chegar em 120 BPM na semicolcheia, tá bom? 4 notas por tempo, né? Então, por isso que é semicolcheia Mas antes de você chegar nisso, né? Eu aconselho você que primeiro treine sem metrônomo Tá bom? Pra você se acostumar com todos os desenhos Com as palhetadas, com os ligados, tudo Salto de corda Treina sem metrônomo primeiro Pra você se identificar com o exercício Aí depois você vai no metrônomo Mas deixa bem devagar Tipo, coloca lá nos 60 BPM E nem faz em semicolcheia Faz em colcheia Duas notas por tempo Entendeu? E aí você vai fazendo Sobe de 2 em 2 BPM É o que eu faço Eu gosto de subir de 2 em 2 BPM Depois que eu faço 10 vezes certas Entendeu? E aí, tipo assim A hora que você chegar, sei lá A uns 200 BPM Aí você volta o metrônomo em 100 BPM E começa a treinar na semicolcheia Daí até chegar no 120 BPM É o que eu faria É o jeito que eu estudo E eu acho que é mais legal assim Pra você deixar sempre bem limpo Porque é muito importante Que você toque de uma maneira limpa Correto? Então é isso aí Esse exercício Agora eu vou aproximar aqui A câmera pra vocês verem Na velocidade original E é isso aí Espero que vocês tenham curtido Grande abraço E tamo junto Logo mais Tem vídeo novo aqui pra vocês Valeu? É nóis! Tchau 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 Tchau